A Câmara de Itaubaté aprovou a expansão urbana da zona sul da cidade. Com isso, cinco bairros devem ser diretamente afetados. A proposta prevê melhorias, principalmente para quem mora na área rural. Mas os moradores têm dúvidas e reclamam que o projeto foi muito pouco discutido com a população. Onde o verde ainda predomina, também poderá chegar o cinza da construção civil. Por 14 votos a 3, a Câmara de Itaubaté aprovou o projeto da Prefeitura, que prevê transformar a zona rural em área urbana. A medida atinge a região sul da cidade. E além de permitir a regularização de imóveis já habitados, também abre espaço para novos loteamentos e condomínios residenciais. Para este arquiteto urbanista, a ocupação deve ser feita com critérios. Ele aponta a topografia montanhosa como principal desafio. O solo é erodível, você não pode sair simplesmente cortando, ocupando, impermeabilizando, porque nós estamos numa região que toda a rede hídrica está a montante da cidade. Para adequar o progresso à qualidade de vida, duas emendas também foram aprovadas pelos vereadores. A primeira proíbe a verticalização, ou seja, a construção de prédios está vetada aqui na região sul da cidade. A outra determina que os novos loteamentos apresentem estudos de impacto de vizinhança, que os terrenos tenham no mínimo 125 metros quadrados. E que a Prefeitura apresente dentro de um prazo de 120 dias o projeto de infraestrutura voltado para a área a ser incluída na expansão. Ao menos cinco bairros serão afetados. Vila Velha, Remédios, Barreiro, Marlene Miranda e Sete Voltas. Moradora da região há 20 anos, Dona Maria espera melhorias, como o fim do transbordamento do rio Una, que alaga a estrada e isola a zona sul toda vez que chove forte. Mas também está preocupada com o IPTU. A preocupação é essa daí que estamos falando, né? Ficar aumentando as coisas, né? O IPTU, essas coisas assim, né? Porque é difícil pra gente aqui no Roça, né? A filha dela afirma que o projeto de expansão urbana só foi discutido uma vez com os moradores. A reunião aconteceu em agosto e desde então ninguém mais da Prefeitura apareceu por aqui. Falaram que trazia melhorias pro bairro, mas não explicaram. Não tem nada explicado, assim. Eu não achei que ficou nada bem explicadinho. Nós procuramos a Prefeitura para gravar entrevista, mas o secretário municipal de planejamento, Denis Monteiro, está viajando e não havia outro representante da pasta para falar sobre o assunto. Verdade que toda melhoria tem seu preço e o IPTU é uma delas. Chegou a hora de saber como ficará o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Vamos ao mapa? Mônica Arruda. A nebulosidade continua amanhã e por isso pode chover a qualquer hora do dia. Pela manhã as temperaturas ficarão amenas. Já à tarde o tempo volta a ficar abafado. Vamos ao mapa? Mínimas de 11 graus em Campos do Jordão, 18 graus em Lorena, Taubaté e Jacareí. Já as máximas chegam aos 25 graus em Cruzeiro, 26 em São José dos Campos, 27 graus em Aparecida e em Ubatuba, 28 graus. Vamos à situação das estradas. Aqui imagens ao vivo da Rodovia Presidente Dutra. Trecho de São José dos Campos, tráfego bastante intenso, aí no quilômetro 145. Mas atenção, do 148 ao 150 sentido de São Paulo, há congestionamento por excesso de veículos. Quem vai para o litoral, Tamoios, não é bom negócio. São seis pontos de par e siga entre os quilômetros 24 e 60. E atenção, motoristas de São José dos Campos. Hoje, a partir das nove da noite, começam os trabalhos para o término da instalação das três últimas colunas de sustentação do viaduto Canebo. Cerca de 70 funcionários trabalham no local. Cada coluna tem aproximadamente 53 metros e pesa mais de 100 toneladas. Desde segunda-feira, quatro guindastes foram utilizados para levantar e posicionar as colunas ao lado da estrutura atual. Dez milhões de reais são investidos na nova pista, que terá nove metros de largura. Os trabalhos devem ser concluídos em março do próximo ano. O trânsito será interditado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, na altura do viaduto Canebo. O acesso será pela Avenida Florestan Fernandes, seguindo pelas alças do viaduto Nadim Raal e retornando ao anel viário pela pista sul, sentido bairro, para retomar a Avenida Benedito Matarazzo. A circulação de veículos será liberada às quatro horas da manhã. E segue até amanhã a arrecadação de brinquedos da campanha Natal Azul, promovida pela Prefeitura de Itaubaté. Maitê Neves tem as informações. A campanha Natal Azul, promovida pela Prefeitura de Itaubaté, está sendo realizada pela primeira vez neste ano. A distribuição vai acontecer amanhã, mas quem quiser participar ainda dá tempo. Eu estou aqui com a Maria Ortiz, que é presidente do FUSTA, Fundo Social de Solidariedade, e vai falar mais sobre a campanha. Maria, até que horas os brinquedos serão arrecadados? E qual o ponto de arrecadação? Nós tínhamos vários pontos de arrecadação no município, os dois principais shoppings da cidade, Itaubaté Shopping, Via Vale e Garden Shopping e a CIT. Esses já se encerraram agora às 19h da entrega, mas ainda dá tempo de vocês doarem. A Secretaria de Esporte do município está com arrecadação ainda até amanhã cedo, onde o caminhão vai passar para recolher os brinquedos. A Secretaria de Esporte fica na rua Edmundo Moriúde, próximo ao campo da CTI. Então, você que ainda quer participar, já foram arrecadados mais de 5 mil brinquedos, mas ainda dá tempo de vocês nos ajudarem com essa campanha. Legal. Maria, conta para a gente qual é o tipo de brinquedo que pode ser doado. Tem que ser novo, em bom estado? Esse é um apelo que a gente faz. Na verdade, toda campanha de doação de brinquedos e de roupas, as pessoas têm doados brinquedos e roupas não em qualidade, não em bom estado. E a gente pede para que sejam novos ou seminovos, em bom estado, para a criança ter um Natal feliz. E quais são as instituições que vão ser beneficiadas com a campanha? Nós temos o Lar Escola Santa Verônica, Lar Escola Irmã Amália e Obra Social Vila Aparecida. Você disse que já foram arrecadados mais de 5 mil brinquedos. Você tem uma expectativa? Acha que ainda vai conseguir mais? Temos a expectativa de conseguir muito mais. Por isso que a gente faz esse apelo aqui, chamando o pessoal da TV Band para anunciar e que a população participe doando mais, ajudando o Natal dessas crianças. Tem algum telefone de contato para quem quiser se informar, saber o endereço certinho da Prefeitura? Vocês podem procurar no site da Prefeitura o telefone da Secretaria de Esporte. Obrigada pelas informações. O próximo bloco será inaugurada esta noite a Árvore de Natal de São José dos Campos. Ela tem 14 mestros. E você confere ainda uma exposição em Pindamonhangaba sobre o general Júlio Salgado, que participou da Revolução Paulista de 1932. É daqui a pouco. Agora às 7h09.